Oi pessoal essa fruta aqui é a Roma essa fruta ela tem muitos benefícios essa daqui tava na geladeira ali ó eu demorei pegar ela para usar como ela ficou gente eu vou cortar ela para ver se tá boa por dentro e aí a gente vai fazer um suco com essa fruta aqui Oi gente eu lavei a a a Romã passei uma bucha nela para tirar aquele bolonho tá por fora e agora eu vou cortar aqui para gente ver como que está por dentro cortar ela assim gente olha que coisa mais linda Oi e eu vou aproveitar algumas sementes gente vai me plantar gente eu vou cortar aqui para gente mim ver como que eu vou tirar essa semente a facinha de tirar a gente vai usar a gente essa sementinha aqui a casca também serve para fazer chás chás para dor de garganta e o suco também é bom o suco dela é indicado para tratar problema de próstata bom então os homens que tem problema de informação na próstata prostatite devem fazer o suco disso aqui vamos tirar a semente que essa essa parte Zinha de dentro ela é igual o caju verde né a seguir também gente que é ótimo para fazer o chazinho dessa casca para quem tem problema com diarreia né tá com diarreia só fazer o chazinho e dessa casquinha vão guardar deixa secar guarda e coloca no congelador faz alguma coisa assim para colocar até em casa né e como a gente não consegue direto essa fruta então quando a gente arruma assim a casquinha a gente coloca para secar e serve muito para dor de garganta a fazer bochecho né tomar um pouquinho é remédio né então não tem problema nenhum tomar é bom gente fazer isso aqui e assim que comprar porque eu demorei um pouco a minha já começou e o lado da casca já tá meio o mofadinho a gente tô tirando com cuidado aqui para não estourar os líquido que tem na roupa aqui na roupa aqui ó da da semente e aí gente quero fazer umas mudinhas e tem vários pés dessa a Roma e essa daqui é uma fruta grande essa fruta aqui gente meu esposo encontrou no mercado geralmente encontra em feiras né mas dessa vez ele encontrou no mercado ele comprou duas ou foi três duas vezes duas vezes já ele comprou daí e ele fez o suco só que ele fez o suco colocando limão gente só que ele exagerou um pouco na quantidade do limão depois depois nem ele tá aguentando tomar tão azedo que ficou é mas hoje a gente vai fazer diferente a gente vai fazer um suco tá esse suco aqui vai ser puro só com um pouquinho de água gelada sem limão e aí quando a pessoa for fazer ela vê como que ela quer né se ela quer fazer o suco dela com água com limão mas coloca pouco limão não exagera não que meu esposo depois de dois limões aqui só para ele beber um pouquinho e acho que não deu nem nem dois copos de suco com azedo demais pois ele ficou e ficou achando forte a gente olha rende bastante só uma banda mas tem muita semente aqui vou terminar de tirar aqui oi gente eu achei uma maneira mais fácil de tirar ó tiro o miolinho de lá de dentro depois só vai debulhando assim ó só tirei aqui ó o miolo de dentro ó tá bem mais fácil é vivendo e aprendendo né uma pelinha protege a semente daí é só ir debulhando assim ó com cuidadinho que ela esmaga se você apertar com força a semente ela amassa né e sai o suquinho vermelho que tem dentro dela então tem que ser bem delicadinho assim ó o trabalho do manuseio aqui né e para tirar essa sementinha onde eu apertei aqui ela já soltou o caldinho bom então é bem fácil tirar a copinha dela essa daqui também tá muito boa né assim esse ladinho ali bom essas daqui como eu falei que elas estão meio almofadinhas vou deixar elas para apontar gente deu esse tanto aqui de polpa ó acho que dá uma xícara ou mais de polpa e essas partezinha aqui ó da da romã é só ficar colocar ela para secar você pode guardar no vidro no saquinho bem fechadinho ou então você congela daí quando quiser fazer o chazinho só fazer o chazinho bom gente agora vamos fazer o suco ó vou colocar no liquidificador vou fazer 300 ml com de água né que vou bater suco aqui a gente vai bater bem bem devagar para não triturar muita semente ó 300 ml de água um copo desse grande aqui eu vou adotar com mel depois eu não vou adotar agora não porque a gente vai coar né daí a semente também vai ficar com doce vamos ligar aqui vamos bater um pouquinho ela vou vou na função pulsar para ver ó acho que isso aqui já é o suficiente para coar ela então vamos pessoal vou usar aqui ó esses corredorzinho vamos passar lá na peneira aqui vamos ver se vai precisar bater mais é só para tirar a popinha dela né ó eu acho que precisa bater ainda mais um pouquinho tadinha dá uma hora quebrar a semente vou bater mais um pouquinho só para poder a gente não quebrar muita semente acho que agora já tá bom só para tirar o líquido da semente deixa eu pegar uma vasilinha para colocar essa semente essa popa essa popinha ali né dá para você passar mais uma aguinha nela depois e o colar eu vou colocar no suco também sem triturar né ficou assim agora aqui a gente vai adotar com mel gente ó vou colocar mel na receita quem quiser quem quiser quiser tomar por assim vou colocar uma colher de mel só para mim ver como vai ficar o sabor e aí se a pessoa quiser tomar puro mas eu vou colocar um pouquinho de mel aqui só para dar um gostinho né e o mel também é saudável gente ó coloquei um copo cheio né então vamos dizer que esse tanto aqui ó foi o suco que saiu da fruta e o mel né foi só isso que eu acrescentei foi um copinho desse aqui com água e a pessoal então essa foi a receitinha aqui da romana do suco de romã espero que tenham gostado da dica experimenta fazer essa receitinha e além de tudo é um suco né um suco bem natural aí bem gostoso e é um remédio se inscreva no canal quem não é inscrito clica no Sininho lá para estar recebendo as notificações quando a gente postar aqui no canal e com Deus um abraço até o próximo vídeo tchau tchau